Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje é uma cúpula quadrada. No vídeo anterior eu fiz uma cúpula redonda e uma amiga do canal sugeriu que eu fizesse uma cúpula quadrada que ela está precisando para usar na sua decoração. Aquela mesma ideia de fazer toda a estrutura com a tela galvanizada e você encontra essa tela em ferragens, agropecuárias e loja de materiais de construção. Mas vamos ao vídeo, vamos ao passo a passo. Para fazer esse projeto eu vou usar essa tela galvanizada que ela vem com uma camada vinílica. Ela foi feita uma pintura vinílica sobre ela e eu cortei com 21 centímetros de altura. E agora eu vou dobrar ela com 24 centímetros, tá? Para fazer a nossa cúpula quadrada. Eu vou começar dobrando aqui um espaço para nós fazermos a montagem. E essas pontinhas aqui, gente, eu sempre deixo ela para fazer a amarração. Aí você consegue dobrar ela depois para unir as duas partes. Música 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 Muito bem, gente. Agora eu só vou unir ela. Você pode dobrar com a mão mesmo, mas se tiver alguma dificuldade você pode usar um alicate. Música 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 Aqui ela tem 24 por 24, e esse pedaço aqui tem 26 por 26, 26 nas pontinhas, tá gente? Que essas pontas vão ser amarradas neste quadrado, para poder esconder o soquete branco. E esse soquete aqui tem que ficar dentro da cúpula, tá? Então, vou amarrar aqui, ó, então, vou amarrar aqui, ó, nessa altura. Agora eu vou fazer um corte para encaixar o soquete. Música Música Olha aí, ó, ele já está bem firme, gente. Olha só. E agora a gente só coloca a parte superior. É isso aqui que eu vou fazer depois de pronto para ela ficar no lugar. Música Ficou assim, ó. Como ela está maior, eu vou virar para cima esses pininhos, para a gente encaixar dentro da nossa estrutura da cúpula, né? Que ainda não é uma cúpula, mas está se tornando uma. Música É isso aí, gente. Agora é só desvirar os nossos pinos. Vamos colocar no segundo quadrado, como eu falei para vocês. Agora a gente vira eles para dentro. Muito fácil, né, gente? Muito simples. E prendendo em toda a volta, ela vai ficar extremamente firme. Música Música Comprei esse tecido, é um gurgurinho. Eu gosto de trabalhar para forrar cúpulas com tecidos mais resistentes, mais firmes. Quando você comprar a tela, no lado que você compra, ela já vem com acabamento, vem lixadinha, tá? No outro lado, você pode passar uma lixinha ou pode colocar uma fita crepe para dar o acabamento. Música Aqui, gente, eu vou dobrar ele. Música Agora o processo aqui é o mesmo, gente. Só espichar bem o tecido, dobrar para dentro. Eu vou deixar mais ou menos um centímetro de dobra e vamos colar aqui atrás. Música É isso aí, pessoal. Agora nós vamos continuar colando ele por dentro. Você pode dobrar ele aqui, ó, duas vezes para fazer a colagem, para ele não ficar desfiando. Vai ficar um excelente acabamento. Música Então, gente, olha só, já colei toda a parte de baixo. Eu não fiz a dobra dupla, que é o ideal para se fazer. Eu comecei com a simples, mas você pode fazer a dupla que vai ficar melhor, tá? Essa que você dobra uma vez, aí dobra a segunda para fazer a colagem. Então, agora eu vou fazer a parte de cima. Já volto com vocês para nós colocarmos ela no lugar. Música Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Vocês viram a facilidade de trabalhar com essa tela para fazer cúpulas. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Se puder compartilhar, eu fico agradecido. E até o próximo vídeo. Música 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 Música